Policial militar da cidade de Sumaré, morto a tiros na zona sul da capital paulista. Ele estava nessa moto esportiva quando foi atingido pelos tiros. Me dá a reportagem completa. A moto é daquelas que chama atenção mesmo. Modelo esportivo, cheio de acessórios. Nova pode custar até 30 mil reais. Nela estava o soldado Fábio Mendonça Tomás, de 38 anos. Completaria um ano na polícia militar em maio. O crime aconteceu aqui na Senador Teotônio Vilela, Jardim Varginha, zona sul de São Paulo. E olha aí a polícia, já no local, já está começando a fazer a investigação, correndo atrás desses criminosos que estavam de moto também. E essa daí, que vocês estão vendo, é a moto onde estava o policial. Como aconteceu por volta de 11 horas da noite, não tinha testemunha, a avenida já estava bem pouco movimentada, então não se sabe ao certo o que houve. Se os bandidos emparelharam com a moto dele, ou se fecharam a moto, anunciaram um assalto ou não, ou se foi uma execução. O que se sabe é que o policial foi atingido por três tiros. E dá para perceber também que os criminosos, olha, descarregaram a arma. Tem cápsulas para todos os lados. Lá do outro lado da rua, perto daquele poste, os policiais encontraram também mais cápsulas. O policial foi levado para o hospital, socorrido bem rapidamente por quem passava por aqui, mas não resistiu e acabou morrendo. Os criminosos não levaram a moto, a arma, nem a carteira do soldado. Fábio chegou a entrar para a polícia em 2011, mas foi exonerado ao término de um processo administrativo. O comando não revelou detalhes. Ele retornou para o trabalho no início do ano passado. Por enquanto, está verificando situação de família, a gente está verificando o que a gente pode fazer pelo policial militar para que a família possa ter o respaldo necessário. O número de policiais de folga mortos subiu a cada trimestre no ano passado. No primeiro foram 10, no último chegou a 20. No total, foram 60 PMs assassinados. As buscas começaram imediatamente e as nossas viaturas estão fazendo patrulhamento com vistas aos criminosos.